Primeira direita, seu Pedro Pedreira. Pedra 90, só enfrenta quem aguenta. Seu Pedro Pedreira, o que é que o senhor sabe sobre os irmãos Grimmies? Ilustríssimo senhor professor Raimundo, devo lhe informar que nada sei a respeito dos mesmos. Atenciosamente, Pedro Pedreira. Os irmãos Grimmies são autores dos mais famosos contos infantis. Me convença. Lembra de Branca de Neve e os Sete Anões? Mestre, Soneca, Zangado, Axim, Dengoso, Dunga e Mauro Silva. Não, Dunga e Feliz. Há controvérsias. Como controvérsias? Os nomes dos Sete Anões não seriam esses. Como não seriam? Só esses há anos e anos e anos. Os nomes dos Sete Anões seriam Larápio, Lalau, Mão Grande, Pirata, Gatuno, Ladrão e Sortudo. Não, este último assim chamado porque acertava sempre na loteria. O senhor está fazendo confusão com outros anões. Não tergiversa. Não tergiversa. Não engoma a tapioca. Vamos logo, vamos logo às provas. Provas. Ou melhor, hoje quero só uma prova. Basta uma só prova. Que prova, senhor quer? Por exemplo, a respeito deste anão que o senhor diz chamar-se Dunga. Poderia o senhor me dizer com segurança se este Dunga jogava no time dos anões escalado pela branca de neve ou se foi colocado ali pelo dragão da maldade, Carlos Alberto Parreira. Não sabe, não sabe. Já vi, estou percebendo pelo seu ar apalermado que o senhor não sabe. Seu Pedrinho, acontece... Acontece que o senhor não sabe nada nunca. Então, por favor, não me venha com choronelas. Com licença. O senhor tem estado muito irritado. O senhor tem estado muito zangado, azedo. O que é? Não estão lhe pagando na caceta? O que é? Tiraram o senhor do video show? Não. O que foi? Não pinta mais um moça de cine, papel na novela, dublagem? Eu vi um dia desse que Tom Selleck com outra voz. O senhor não aceitou o cachê? Já me chamaram em São Paulo... Já chamaram, né? Para ir dublar lá o Tom Selleck. Mas vou lhe dizer o que está acontecendo. O senhor está... O senhor está narrando desenhos bíblicos. Bíblicos. Eu, irmão, não é preciso? Muita fé para poder narrar, né? Bíblicos. O irmão Cannabis passou para mim. Pastor Sativa. Pastor Sativa. Pastor Sativa. Este direito. Cannabis e Sativa. Mas deixa eu lhe dizer. Meu velho pai me dizia que no Brasil era um italiano. Analfabeto. Me dizia que no Brasil não se deve querer ser esperto. Porque tem muito. O negócio é ser otário. Que tem pouco, sobra muita vaga. Eu sempre digo para os meus filhos. Todos os espertos estão na cadeia. Os otários estão todos aqui fora. Que. Que. Sí. Gün. elite.